O mais importante do que aquilo que eu possa dizer agora é fazer com que a população conheça o que eu já fiz. Olhe um pouquinho para trás, eu fui governador do Paraná, analisa qual foi o meu desempenho, veja se o que eu estou dizendo aqui, agora, eu pratiquei lá. Por exemplo, quando eu combato a corrupção, dá uma olhadinha para trás e vê se eu combati lá atrás. Aí, quando o eleitor exige experiência administrativa, é preciso verificar que experiência foi essa. Tem gente que não disputou, que não foi cogitado nem para ser prefeito, nem para ser governador do seu estado e quer ser presidente da república. Então, esses são fatores que deverão influir na decisão do eleitor. E eu conto exatamente com isso, porque eu construí um patrimônio que devo apresentar agora ao Brasil. Aqueles que me conhecem já me julgam. Então, por exemplo, quando eu chego aqui e falo, eu vou acabar com os privilégios das autoridades. O foro privilegiado? Então, não só o foro. O foro, eu já tenho um projeto, o projeto que está lá na Câmara, é de minha autoria, passou no Senado em maio do ano passado, está na Câmara desde o começo de junho do ano passado, já deveria ter sido aprovado. Agora tem uma comissão especial instalada e nós voltamos a ter esperança de que o projeto venha a ser aprovado. Mas não é só essa questão criminal. É a questão das vantagens financeiras ou pecuniárias. Então, eu falo de aposentadoria especial, de ex-governador, eu falo de auxílio-moradia, eu falo de verbo indenizatório. Você é contra tudo isso. Eu falo de todos esses penduricalhos que aumentam os salários das autoridades. Você é contra tudo isso. Você é contra tudo isso, mas você abriu mão dos seus privilégios. Essa é uma pergunta que tem que ser feita a todos os que aparecerem com esse discurso.